A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estão abertas de 12 até 15 de junho. Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2017 e que alcançaram nota superior a zero na redação, estão aptos a participar. O candidato poderá escolher até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. O estudante tem até o último dia da inscrição para fazer alterações sobre as vagas pretendidas. Para esta edição, serão ofertadas 57.271 vagas em 68 instituições. As vagas estão divididas entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições federais. O edital com conteúdo do programa está disponível na internet, em sisu.mec.gov.br. O resultado está previsto para 18 de junho. O período da matrícula é de 22 até 28 de junho. Quem deseja participar da lista de espera deve se manifestar e ficar atento ao prazo de 22 até 27 de junho. O período da matrícula é de 22 até 28 de junho.